A gente viu aí o Matheus, o jogador de futsal, contando sobre um colega de trabalho contra a qual jogou recentemente e acabou morrendo, servindo a Ucrânia nessa guerra. Além desse jogador, um outro passou pelo mesmo. Deixa eu chamar a Amanda Campos, direto da redação, que vai dizer quem são esses dois jogadores e como é que está essa questão, né? Porque, ô Amanda, na Ucrânia impera-se, neste momento, a lei marcial, é quando as leis civis são substituídas pelas leis de guerra, pelas leis militares e aí maiores de 18 anos são obrigados a servir. Infelizmente, dois jogadores acabaram morrendo até agora, né? Bom dia pra você, Amanda. Oi, Darlison. Muito bom dia pra você e pra todo mundo que está aqui com a gente no Primeiro Impacto. Infelizmente, né? Você perguntou pro Sérgio Uti sobre o número de mortos. Antes de começar a falar sobre esses dois atletas, Darlison, as informações são diferentes mesmo, de acordo com o relato do Ministério da Saúde ucraniano, pelo menos 350 civis já morreram. Agora, a ONU dá um valor um pouco menor mesmo, cerca de 150. Essas informações não são atualizadas há um dia, há 24 horas. Então, esse número pode ter aumentado. Como o Sérgio já havia adiantado pra gente, são informações diferentes, de fontes diferentes, mas todas, claro, confiáveis, dependendo do ponto de vista. Esses dois atletas estavam servindo à Ucrânia. Esse daí que a gente mostra com barba um pouco mais longa, na verdade, é o Demitro. Ele tinha 25 anos de idade. E esse outro que a gente mostra ali sem barba é o Vitae, 21 anos. Os dois, eles estavam disputando a segunda divisão de campeonatos na Ucrânia. São atletas, mas estavam servindo ao exército, assim como outras tantas pessoas que, infelizmente, estão no fronte de batalha. Olha, essas são as imagens do momento em que há mais um bombardeio na segunda maior cidade ucraniana de Kharkiv. Na verdade, de acordo com informações da própria Ucrânia, pelo menos uma estação de TV, e você já havia adiantado essa informação, né, da Alisson, acabou sendo, então, bombardeada. Outros locais também, locais governamentais, mas também muitos prédios. Olha como a gente mostra, prédios em chamas. Pelo menos ali a gente já pode falar em dezenas de feridos. As agências de notícias não confirmam um número só, por isso que a gente fala em dezenas de feridos. E, neste caso, nesse bombardeio que a gente mostra do outro lado da tela, houve ao menos sete mortos. Darlison, essas informações estão ainda sendo concretizadas. As informações mais recentes e que chocaram realmente grande parte até do pessoal na internet, eu andei dando uma olhada no Twitter, também no Instagram, aqui no Brasil, são as informações desses dois atletas do futebol. E a gente viu também, durante o ao vivo do Sérgio Uch, que está tentando sair de algum ponto da Ucrânia, a gente também não sabe direitinho a cidade onde ele está, porque está em movimento, está em deslocamento, é que esses dois atletas acabaram morrendo no fronte de batalha. E essa informação já foi confirmada pela Federação Internacional de Futebolistas Profissionais. Está no perfil oficial da entidade. Claro que, neste momento, quem pode tenta sair, principalmente, da capital ucraniana, Kiev, mas também de corações da Ucrânia, consideradas cidades-chave para o território ucraniano, que, infelizmente, continua sendo atacado. Como você também adiantou, Darlison, tanto na região norte quanto na região sul, as informações não são consolidadas. Então, há números divergentes dependendo da fonte. Então, a ONU já fala em, inclusive, sete crianças mortas. Essa informação já foi cravada também pela ONU. E mais de 100 civis mortos. Já o Ministério da Saúde ucraniano fala em, pelo menos, 350 civis mortos, sem distinguir quem é idoso, quem é criança. Mas as informações estão sendo, então, concretizadas, principalmente pelas agências de notícias também, tá, Darlison? É isso, números não atuais, porque a todo momento a Rússia ataca novos pontos. A gente acaba de receber informação de que agora, infelizmente, estão atacando hospitais, dormitórios, ou seja, pegando civis de surpresa, quando estão ali tentando descansar durante a noite, são atacados por mísseis, por bombas, por caças. Infelizmente, esses números vão aumentar bastante o que a gente tem notícia até o momento. Amanda Campos, obrigado pelas informações. Vai ficar ligado a qualquer novidade da Ucrânia também. O Sérgio Uch pode voltar ao vivo aqui no Primeiro Impacto.